A oitava edição do livro Letra Viva, da editora Donis, recebeu alunos que escreveram e ilustraram a obra, além de professores, coordenadores e pais de toda a região. O evento de lançamento aconteceu no Auditório Vermelho, da Unissal. E a reportagem é da Nina. Boa noite, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Nina, sou da editora Donis, faço parte do projeto Como Nasce um Livro, e hoje eu vou ser repórter por um dia, ou melhor, por uma noite, na TudoUp. O projeto Letra Viva é o maior orgulho da editora Donis, é o nosso orgulho. E finalizar ele esse ano com a dobra de escritores, né, pra nós não tem preço. É uma honra estar aqui hoje lançando mais, mais, né, 100 novos escritores e 20 ilustradores. Muitos textos, né, 4.500 crianças no projeto. A gente ficou com... tinha muito texto bom, nós não pudemos deixar de fazer, né, porque essa é a nossa missão, né. O legado da Donis é transformar as histórias em livros e transformar a sociedade com histórias. Foi muito legal, eu fiquei muito feliz. E eu não sei o que mais falar. Tudo bem, tá emocionada. Tá bom. E pra você, como foi essa experiência, escrever uma história, saber que agora você é um escritor, já caiu a ficha ou ainda não? Mais ou menos. Ah, pra mim é uma grande oportunidade. Também eu fiquei muito orgulhoso, a minha mãe e meu pai ficam muito orgulhosos de saber que eu agora sou um escritor. Eu sou muito feliz de estar participando de uma experiência tão grande, aí ser escolhido entre um dos escritores do livro e participar mais dessas editoras. Victor, você está no livro, né, Letra Viva? Sim. Foi uma ilustração ou foi uma história que você fez? Não só é ilustração, tanto história, porque a história fala a explicação pela ilustração também. Tanto a foto, tanto a pessoa como fala, como tudo de desenho, e pela esquerda também, como a primeira estrofe, a primeira parágrafa, quando escreve, tanto a própria história que está contando. Não imaginei que seria algo tão grandioso como está sendo para o nosso município. A partir do momento que a gente conheceu o projeto e lançamos no município, a gente pensou no nosso livro ali, feito por eles. E no momento da visita, eles receberam essa oportunidade de estar escrevendo e fazendo parte de um livro, né, editado pela Adonis e pela Unissal, eu, assim, fiquei encantada. Esse ano, a gente teve uma grande novidade, que foram acrescentar as ilustrações das crianças aqui no livro, que antigamente a gente só tinha os textos selecionados. Esse ano, a gente colocou a ilustração das crianças. Algumas não mandaram ilustrações e as que mandaram, a gente acrescentou junto com a história. Isso deu um brilho especial no livro, né? Inclusive na capa, também a ilustração de uma criança, esse P amarelo aqui. E assim, é muito gostoso fazer isso, sabe? Porque eu pego o texto original, coloco ele aqui nesse papel, junto com a imagem, e penso também nesse formatinho do livro, se ele vai ser assim, se ele vai ser de pé, qual vai ser o tamanho, qual fonte que eu vou usar. E é muito bacana fazer isso. Bom, meu pai, por exemplo, quando a professora deu, tipo, a opinião de desenho ou de texto, eu não queria fazer texto, porque eu sou bem ruim de texto, mas eu quis fazer o desenho. Aí meu pai falou assim, porque no meu condomínio, tipo, tem um montão de IP na entrada. Aí, ele falou, desce lá e tenta desenhar algum. Aí, tipo, eu desenhei, aí quando eu cheguei na escola, a professora, Miguel, seu desenho foi escolhido, trouxe a capa, e eu fiquei feliz. A parceria é muito bacana, ela remete a essa leitura de todos os textos, o que nos enriquece muito, porque a gente toma contato com os vários, diversos temas que estão sendo tratados nas escolas. Você vê o tamanho da consciência dessa criançada preparada para esse novo mundo, desse novo Brasil, que elas estão sendo cuidadas. É um sentimento de uma alegria imensurável. Foi uma surpresa para todos nós. Ela sempre compra livrinhos, né, tenta sempre lendo. Ela gosta muito de ler. Camille, gostou de fazer parte do livro? Sim. Gostou do evento? Sim. Vai continuar escrevendo histórias? Vou. Bom, pessoal, esse foi um pouquinho do evento Letra Viva, oitava edição. Espero que vocês tenham gostado. E vocês querem saber como vocês podem fazer parte desse livro Letra Viva e conhecer como nasce o livro, o projeto da Editora Donis, entre em contato com a gente, que eu vou estar esperando vocês lá, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!